Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Então, a equipe do América vai lutar e vai sair dessa situação o mais rápido possível. O América vai sofrer alguns gols infantis, né? Nesse último jogo contra o Palmeiras, um gol de bola parada. Onde a nossa equipe é uma equipe que cabeceia muito bem de jogadores altos. Então, a gente tem que ir trabalhar durante a semana, conversar durante o jogo, pra poder sofrer gols mais bons. A gente tem uma artilheira do campeonato, né? O Alessandro. E a nossa equipe faz poucos gols. Mas eu acho que a gente não tem que cobrar só dos atacantes, né? Nem dos meias. Quer dizer, eu como volante, matador de volta, a gente tem que fazer gols também. O zagueiro vai fazer gols de cabeça. Mas isso aí vem na base do trabalho. Eu acho que... Já se passaram, né? Igual eu disse, sete rodadas, a gente não pode se acomodar. Porque daqui a pouco tem a décima, a 20ª rodada e acaba se complicando mais. Então, acho que a equipe do América com trabalho vai melhorar diante do campeonato.